Segunda-feira brava é um samba assim que fala do cotidiano da maioria dos brasileiros, né? É... a primeira vez que eu ouvi esse samba já faz uns 11 anos por aí, a gente tava viajando pra tocar e tal Aí o Jorge e o Messias mostraram essa música pra mim, eu já pirei na música e desde lá eu mentalizei assim que um dia eu gravaria essa música e chegou a hora, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar, é uma música que anima qualquer churrasco, qualquer resenha de amigos aí, é um pelo de um samba, viu?